Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na Rússia para participar da sétima cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A agenda oficial começou com um jantar oferecido pelo presidente russo Vladimir Putin para os líderes do BRICS em um restaurante de UFA. Na sequência, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro bilateral com Vladimir Putin. Durante a reunião, Dilma Rousseff falou sobre as relações entre Brasil e Rússia e sobre o BRICS. Vamos acompanhar. Senhor presidente, hoje é para mim um prazer estar aqui em UFA, na Rússia. Lamento não ter podido vir aqui durante as comemorações dos 70 anos da vitória sobre a vitória sobre os nazistas. Senhor presidente, para mim é uma grande honra de estar aqui em UFA. Por сожалению, eu não consegui chegar ao cumprimento da 70ª Guerra Mundial, a победa e a maior guerra na Sábia. Congratulo-me com o senhor pela organização da 7ª Cúpula dos BRICS e tenho certeza que ela será um sucesso, porque foi muito bem organizada. Eu quero expressar o seu orgulho do nível de подготовimento à встречa no alto nível do Brasil, e eu acredito que essa встречa será um sucesso. Além disso, eu acho que esse é um momento especial nessa 7ª Cúpula, porque consolida-se o grupo BRICS, quando se instala tanto o novo banco de desenvolvimento, quanto o acordo do contingente de reservas. Nós devemos desenvolver o nosso comércio, que eu acredito que está tendo seu potencial. Nós devemos continuar trabalhando para atingir a meta dos 10 bilhões de dólares no fluxo do nosso comércio. Nós temos também grande interesse em ampliar o nosso investimento recíproco. O Brasil tem agora uma oportunidade ímpar com o seu plano de investimento em logística, de atrair empresas, custos, que são grandes e especialistas, tanto em portos como em ferrovias. Nós precisamos fazer tudo o possível, para obter o investimento de investimento. E agora nós estamos observando um excelente momento, porque em Brasília realizou um plano de investimento em infraestrutura. E nós sabemos que em Brasília há bastante grande companhiais que trabalham como em portos, como em ferrovias. Na área de ciência e tecnologia, em 2004, foi estabelecida uma parceria estratégica entre o governo russo e o governo brasileiro. Ele era o senhor, então, o presidente da Rússia. E de lá pra cá, esse será um dos elementos propulsores da nossa parceria. Em 2004, em 2004, em que você занимou o posto do governo russo e o governo russo e o governo russo foi estabelecido uma parceria estratégica entre o governo russo e o governo russo e o governo russo foi estabelecido. Para nós, são prioridades importantes, na nossa relação bilateral, a adesão à missão Aster. A cooperação comercial e na área de parcerias sobre lançamento de satélites. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Rússia. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Obrigado.